MÚSICA 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 Que ele dá pra cima ali do AKM Será que vai ter Highlight? Ele já sabe o que tem nas costas Ele fica imaginando onde estão os adversários Ele já viu que ele deu o primeiro Vai vindo pra cima dele o Derry Ele esquiva Sensacional Olha a chuva de brau Ele fica esperando o Jim Ele tá ali sambando Sambou Brincou Olha a experiência Que round Incrível É passado por conta da Smoke São o que está dando pelas costas Vai ter o Bang Pode se dar bem Ele perde na Bang a visão Pro não double kill Triple kill Olha o Highlight Ele tá sambando Ele que é a dele Ele sabe que a jogada vai p***ar Ele se esconde Joga na habilidade Só no game ele pode ficar ali Se fosse na vida real E ela tá aparecendo na barriga Ele vai novamente Sensacional Paldinho É Chuva de brau Mapa Novamente o PK chama atenção Lá do outro lado já vai entrando É o Supremo quem vai puxando o bonde Ele vai vendo que a princípio ele tá vazio O Otávio tá atrás do bombe O Otávio vai trocando com ele Já faz cada brilho Já tem uma flecha ali pra dificultar a situação O Otávio Marota O backup já chegou Já tem varada lá no final Olha o Senna trocando Já foi indo lá pelo Supremo É a tentativa de double Que o Supremo consegue levar os dois Olha a chegada do Riozão Ele vai passando direto O Brick se alemou o Will O Akemi consegue a pescada pra cima do Teteu Danimal entra no meio da treta Ele passa direto Já viu o Supremo ali na parte de cima Olha a dança Olha a dança de Danimal Olha a dança de Danimal Meu Deus Meu Deus Olha essa jogada Olha essa jogada Ele levou três Ele levou quatro Só falta um Só falta um Ele diz Meu Deus do céu Eu nunca vi isso Nunca Que jogada Espetacular de Danimal Cara não Sério Não dá pra acreditar Não dá Meu Deus O que que foi isso? A torcida faz loucura amigo A minha voz foi lá em cima Meu camarada E nem você Olha isso aqui Eu tô procurando jogar Que eu cheguei a me perder um pouco Meu Deus O ponto de empate é da BD Está com Map Point A Black Dragon E olha o Brunão Olha o Brunão Vamos ver onde vai aparecer o Bordalha Tá marotendo Tá marotendo Vai levar um Vai levar dois Vai levar três Incriiivel Toma essa então rapaz Olha o Brunão Quatro no spray Então o Felipinho pro quinto Incriivel É um Parei Highlight melão Highlight total Brunão Leva cinco rapaz Incriivel Surpreendente Sem palavras Tira roupa Quebra tudo Foi numa final Foi numa final Contra o Pengue Tudo Ah 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 Obrigado.